Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui toda semana temos um grande empreendedor falando sobre suas experiências e trazendo ensinamentos para quem também quer trilhar esse caminho. Eu convido você a passar os próximos minutos conosco e garanto que será muito proveitoso. Hoje eu converso com Laércio Cossentino, fundador e CEO da TOTUS, sobre o tema visão empreendedora. Sabe o que é isso? Fica ligado que você vai entender melhor. O Vencer S.A. é um oferecimento das universidades e faculdades. Uninassal, Uninabuco, Unama e Univeritas. E vai ao ar toda quarta-feira pelas minhas redes sociais, pelos canais do portal de notícias Leia Já e pela TV Caras da revista Caras. No meu canal do YouTube, você confere a primeira temporada completa do programa com ótimas entrevistas, além dos primeiros vídeos desta segunda temporada. A cada edição, trazemos novos temas e lições de empreendedorismo. Confira lá! Muito bem, hoje vamos falar sobre a visão empreendedora. Algo tão necessário a quem quer empreender, mas que nem todos conseguem alcançar. Ter visão empreendedora pode ser definido como estar pronto para o que vier. Não fala apenas em ser destemido ou em estar sempre disposto para enfrentar desafios. Mais que isso, fala em saber antecipar o futuro, não de forma mística, como uma bola de cristal ou interpretando cartas de baralho, mas de forma estruturada e racional. Ou seja, estudando, adquirindo conhecimento e idealizando cenários de longo prazo. Isso permite ao empreendedor analisar melhor as situações e suas opções de ação. A visão de longo prazo permite ao empreendedor apostar em tendências e assumir riscos. Se os cenários forem bem prospectados, aumentam as chances de se preparar para eles e, principalmente, de lucrar com as possíveis mudanças. Quando se prospecta o futuro, está se prezando, antes de tudo, pela sobrevivência do negócio. Para isso, é necessário estar atualizado, estudar o mercado e os concorrentes. Engana-se quem pensa que a visão empreendedora é algo nato, que vem de berço ou no DNA. Ela pode, sim, ser aprendida e desenvolvida. No Vencer a SEA de hoje, vou conversar com Laécio Corsentino, fundador e CEO da TOTUS, a maior empresa de software e serviços digitais da América Latina. Criada em 1983, em sociedade com o antigo chefe do Laécio, a empresa é faminta por aquisições. Só nos últimos 10 anos foram mais de 60 concorrentes absorvidos, o que rendeu a TOTUS um faturamento de 2,2 bilhões de reais em 2017. Tudo graças à visão empreendedora de seu CEO, que sempre foi um apaixonado pela inovação e tem a mente sempre no futuro. Seja bem-vindo ao Vencer a SEA, Laécio Corsentino! Amigo Laécio, satisfação ter aqui no programa Vencer a SEA, Trajetória de Empreendedores de Sucesso, para falarmos um pouco sobre a sua trajetória e a trajetória da TOTUS. Bem-vindo! Ok, obrigado! Queria começar perguntando a você, como é que foi a ideia de criar essa empresa, que hoje é uma das maiores empresas do Brasil, a TOTUS? Tudo aconteceu em 1983, naquela época surgiram os primeiros microcomputadores, e eu pessoalmente trabalhava com o meu antigo patrão e sócio até hoje, onde ele tinha uma empresa que desenvolvia sistemas para computadores de grande porte. Quando surgiram os microcomputadores, veio a ideia de dizer o seguinte, por que a gente não começava a desenvolver sistemas e criaria uma empresa dedicada a realmente aquela recém-tecnologia que foi criada naquela época. Então a ideia foi desenvolver sistemas para microcomputadores, e foi realmente uma decisão bastante assertiva. Muito legal! O tema do nosso programa de hoje é visão empreendedora. Você acredita que, para a época, a criação da TOTUS foi uma atitude visionária, de vanguarda? Sim, né? Se a gente retornar no tempo, quando surgiram os primeiros microcomputadores, ninguém sabia nem para que servia. Então, quando eu decidi realmente mudar uma empresa para desenvolver, focar sistemas para as pequenas e médias empresas, numa tecnologia que tinha acabado de ser criada. Então, naquela época, eu tive que escrever livro para ensinar as pessoas como podia utilizar o computador, como podia programar o computador. Depois nós tivemos que fazer vários simpósios, eventos para disseminar a cultura. Aí não foi só fazer sistema, foi vender computador, vender disquete, vender impressora, porque realmente você não tinha essa tecnologia. Então, quando se compara hoje numa startup, se fala muito hoje em startup, você ter angel capital, você ter uma série de investimentos, antigamente você tinha uma ideia, mas você não tinha investidores, você não tinha uma série de infraestruturas que você tem hoje em dia. Então, naquela época, foi realmente montar uma empresa do zero. Eu abri a empresa com capital de 6 mil dólares. Então, eu sempre falo que é um excelente retorno sobre o capital investido. Excelente, excelente, né? Hoje está na bolsa... Hoje o valor na bolsa é 5 bi. 5 bi reais, né? Excelente retorno. Excelente retorno sobre aquilo que foi investido. Então, foi um desafio bastante grande, né? Onde você pegar uma tecnologia que não existia e realmente você fazer com que o mercado entendesse e que você pudesse realmente entregar, fazer as primeiras entregas, né? Fazer os primeiros clientes a utilizarem realmente o sistema que nós desenvolvemos. Quando foi que surgiram os primeiros computadores aqui no Brasil? Porque eu me lembro, eu fui juiz em 1992, eu fui juiz do trabalho. E na época, ainda era máquina. Depois de 93... 93 foi que... 93 ou 83? 83. 83, né? É, os primeiros PCs... Os primeiros PCs... Não PCs, os primeiros computadores começaram em 81, 82. Que eram coisas assim, bem simples. Eram marcas que nem existem mais hoje em dia. Não é para o lógico, uma coisa assim. Ah, em 83, 82, 83, aí foi lançado pelo IBM o PC, tá? E aí veio logo na sequência a Microsoft, né? Com DOS primeiro, depois Windows e assim por diante. Foi nessa época, realmente, que começou toda essa indústria que nós temos hoje. Mas quando eu era juiz em 83, eu me lembro agora que realmente a gente recebeu o computador, mas ainda era aquela impressora com aquele papel... Isso. Aquele papel contínuo, né? Com aquele barulhinho... E na época não era avançado ainda. É, para a época era avançado, né? Quer dizer, o que é avançado e não é avançado, né? A gente tem que sempre contextualizar na época em si, né? Quer dizer, antigamente onde você, realmente, você tinha uma máquina de escrever. E aquelas máquinas de escrever IBM, que você trocava a esfera, trocava a letra. Você conseguia corrigir alguma coisa que você tivesse teclado errado. Eu era muito bom na natulografia porque fiz aquele curso a SDFG. E foi o que me garantiu o meu primeiro emprego, o meu tio. Quando eu cheguei lá em Recife, ele perguntou se eu sabia fazer alguma coisa. Eu tinha 14 anos. Na época era só máquina, eu disse, eu sei datulografar. Eu tinha feito o curso. Não, e naquela época, quando surgiu o micro, você ter a possibilidade de escrever um texto, depois você imprimir, ler, corrigir, imprimir de novo. Só o fato de você utilizar o micro como uma máquina de escrever, já era um avanço incrível, né? Então, cara, como compara hoje em dia com tudo que nós temos, quer dizer, basicamente tudo é touch, né? Você vai lá com o dedo, você arrasta, põe, tira. Quer dizer, é outra tecnologia, mas nasceu, o nascedor foi lá atrás, né? Quais são os principais produtos da TOTS hoje? É software, tem hardware também ou não? Basicamente, nós temos soluções para 10 segmentos. Então, a TOTS é uma das poucas empresas ao redor do mundo que desenvolve tecnologia, depois a tecnologia desenvolve plataformas, plataformas colocam em sistemas e faz toda a integração com hardware, com IoT, internet das coisas e assim por diante. Hoje nós temos soluções para, como eu disse, 10 segmentos. O que vai? Seguimento, você tem sistemas financeiros. Então, hoje os grandes bancos utilizam sistemas da TOTS. Sistemas educacionais, para a universidade, sistemas... O terceiro educacional é um dos grandes clientes. Nós chamamos o protótipo de longa data. Do RM, né? E isso que é um caso que nós aprendemos e ensinamos também até hoje. Uma troca muito legal. Muito legal. Aí temos a parte de varejo, a parte de manufatura, você tem a parte de construção em projetos, você tem a parte jurídica, a parte de transportes, distribuição em logística. Enfim, hoje a gente tem um leque de soluções para as pequenas, médias e grandes empresas. Então, a gente consegue contribuir muito com o crescimento de várias das empresas. Hoje são mais de 30 mil clientes utilizando as nossas soluções no Brasil, América Latina. E esse ano, nesse semestre, a gente começa... Vamos ter o nosso primeiro cliente russo. Nós estamos em um projeto na Rússia, dois anos e meio, exatamente, portando um dos nossos sistemas lá para... Sistema em inglês, está em inglês. Na Rússia, está em russo. Está em russo? Está em russo. Super interessante. E quantos colaboradores já na TOTS? Hoje nós temos na TOTS, nós geramos empregos diretos, 8 mil funcionários. Considerando toda a nossa rede de distribuição, são franquias exclusivas, você chega em torno de 12 a 13 mil pessoas no total. Então, realmente, é um bom exército. Lácio, eu considero você um dos grandes empreendedores do Brasil. Acho que nunca disse isso para você, mas eu me espelho muito em você. Tanto é que quando eu levei a Sera Educacional para a Bolsa, eu procurei espelhar muito o que você já tinha feito anteriormente. E eu acho que você tem uma grande visão empreendedora. você acha que essa visão empreendedora, ela é inerente a você ou você adquiriu com o tempo, com a vida, né? Eu acho que esse é um assunto que dá para a gente debater bastante, porque você tem uma corrente que diz que dá para você ensinar empreendedorismo nas universidades, né? Então, você tem lá a aula número 1, 2, 3, 4. Mas eu, pessoalmente, vejo que você pode aprender muita coisa, mas o empreendedorismo tem um negócio chamado risco de você enxergar um pouquinho mais longe. Então, tem algumas coisas que, por mais que você ensine, está dentro da pessoa, né? Porque, às vezes, você está sentado aqui, está passando duas, três coisas na nossa frente aqui, eu consigo ver duas, você consegue ver três, de vez em quando eu enxergo uma, você enxerga duas. Então, nem sempre todo mundo consegue ver as coisas que estão acontecendo. E mesmo que consiga ver, nem sempre as pessoas tomam atitude ou querem assumir risco para realmente adotar uma nova tecnologia, para adotar um novo conceito, para criar alguma coisa. Então, eu acho que dá para se aprender muito. Dá. Dá para você aprender a gestão, dá para você aprender a tecnologia, dá para você estar próximo da gestão de pessoas, mas tem um lado que eu acho que não é que nasce, é o conjunto de pontos que você viveu na sua vida, né? Quer dizer, a sua história faz parte daquilo que você vai vivendo, vai conhecendo pessoas, vai vendo essas oportunidades e acaba fazendo alguma coisa diferente. Você acha que dá para aprender, mas também a pessoa tem que ter o lado dele, né? Olá, Aeste. Tantas aquisições, né? Em que essas aquisições beneficiaram a empresa TOTOS? Novas tecnologias, novos processos, por aí vai. Basicamente é um conjunto de... Não é uma única coisa. Quer dizer, trouxe realmente novas tecnologias, sim. Trouxe novos produtos, sim. Novos clientes. Mas trouxe também mais pessoas, mais talentos, né? Quer dizer, acho que hoje em dia o Brasil que nós vivemos, você falou na sua fala sobre todo o empreendedorismo, tudo que o Brasil precisa fazer passa pela educação, né? Então, quando você faz uma aquisição, você também adquire capital humano, né? Quer dizer, então muitas vezes é tão importante o capital humano que vem junto com a aquisição do que é o produto que vem junto com a aquisição. Então, quando a gente olha o setor de tecnologia, e nesse ano, onde nós temos 12 milhões de desempregados, você tem 500 mil vagas de tecnologia que não conseguem ser fechadas porque você não tem o conhecimento técnico. Então, a gente encerra um ano com um forte desemprego, ao mesmo tempo o setor de tecnologia carente de mão de obra qualificada. A gente vê o problema se agravando ainda mais no ano que vem. A estimativa da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, é que serão quase 750 mil pessoas que poderiam estar empregadas se a gente tivesse investido mais em educação nos últimos anos. Você diz que quando adquire a empresa, você não adquire só os ativos da empresa, ativo físico, mas você adquire o material humano também, né? O talento. O talento hoje, eu acho que é um dos elementos mais importantes de uma empresa, né? Daí a importância de motivar, motivação do seu talento. Como é que você faz para motivar o seu pessoal, sua equipe, seu time lá na... É, esse é um ponto-chave também, porque a partir do momento que você tem uma escassez de talentos, você acaba sendo, os talentos acabam sendo assediados para trocar de empresa, tá? Então, a gente investiu muito, tá? Não só na nova sede aqui em São Paulo, que você está convidado a conhecer também, mas em cada um dos nossos sites, nós temos oito centros de desenvolvimento aqui no Brasil, temos também nos Estados Unidos, temos em Querétaro, no México e agora na Rússia, né? A gente vem criando um ambiente propício à inovação, tá? Então, a gente vê que todos nós temos que viver uma jornada de evolução, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje, tá? E a gente se entrou em três grandes pilares, quer dizer, o primeiro é cultura, acho que a gente tem que ter uma cultura inovadora, mas ao mesmo tempo você tem que ter um ambiente, porque não adianta ter cultura e ter um ambiente que não transmita aquilo que você espera. Depois tem um outro pilar que é processos de atendimento, você tem que facilitar os seus processos para as pessoas verem que de fato você pratica aquilo que você está falando. E o terceiro é oferta e portfólio, né? Cada vez mais a gente tem que ver com quais produtos, quais sistemas, serviços, realmente você vai continuar liderando o mercado, tá? e uma oferta adequada ao momento que nós vivemos. Como é que funciona lá o escritório do Vale do Silício? Porque eu fiquei de lá em São Francisco o mês passado que eu estive lá, inclusive você me apresentou lá o... Vicente. O seu diretor, Vicente, mas eu não tive oportunidade. Como é que funciona lá? Porque eu ainda vou lá para conhecer. Com certeza. Mas lá nós temos 20 funcionários, né? O objetivo lá é a gente desenvolver componentes de alta tecnologia. Então a gente começa o desenvolvimento lá, busca nossas tecnologias, estuda, vê o que está acontecendo e depois a gente vai distribuindo nos outros centros de desenvolvimento que nós temos. Quer dizer, hoje a gente está em São Paulo, a gente está em Porto Alegre, a gente está em Curitiba, a gente está em Santa Catarina, em Joinville, a gente está em Goiânia, está em Recife, Querétaro. Você soube que nós criamos lá uma Overdrive, um centro de startup lá em Recife. Não vou falar, não. Soube disso? Sim, sim. Gostaria que você fosse conhecer lá depois. Pois é, pessoal. A gente comprova que o Laércio tem, de fato, visão empreendedora. Ele está atento às tendências do mercado e às oportunidades que podem ser aproveitadas. Investir é sempre um risco, mas com estudo e seriedade dá para diminuir as possibilidades de erro e fracasso. O importante é saber onde aplicar o seu dinheiro e o momento mais adequado para fazê-lo. Olá, Laércio. Você já falou em entrevistas que para inovar é preciso começar uma destruição dos negócios. O que é isso, né? Vamos falar sobre inovação, que é algo que você adora, que eu também gosto muito. É exatamente o momento que nós estamos vivendo. A gente vem participando de vários eventos, várias palestras junto com os nossos clientes, né? E dizendo o seguinte, quer dizer, no momento que você tem tantas startups, você tem um capital que está ao redor do mundo, procurando novas ideias ou de novas tendências, ou de repente você faz as mesmas coisas que nós fazemos hoje de uma maneira diferente. Então, para você fazer a mesma coisa que você faz de uma maneira diferente, só tem um jeito. Você tem um grupo que trabalha junto com você que tente destruir aquilo que você faz, ou destruir a maneira que você faz. Todos nós temos fortaleza, mas temos fraqueza. Então, a gente tem que dizer o seguinte, as fraquezas a gente já conhece, mas das fortalezas é o seguinte, até quando eu vou continuar com essas fortalezas? Então, esse grupo que eu digo destruir é um grupo dentro da companhia, e é melhor que seja dentro da companhia, do que um concorrente faça isso, que realmente verifique o que você deveria de fato estar fazendo diferente para que você entregue melhor, com menor custo, mais rápido para o mercado, para os seus clientes, com maior qualidade. E esse conceito aí, destruição dos negócios, isso é ensino aplicado constantemente na TOTUS? Sim, porque na realidade, quando você olha o próprio modelo de negócio, a gente cedia uma licença de uso, você recebia na frente um valor, tinha um contrato de manutenção e tinha um serviço. E hoje em dia, com a assinatura, você demonstra, o cliente assina e diz assim, eu vou começar a usar dois usuários, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Então, não tem aquilo de você assim, eu compro 200 licenças e eu implemento. Agora você vai pagando, e se você demitir alguém, você para de pagar. Tão simples quanto isso. Então, quando é assim, isso é uma mudança de modelo bastante grande, quer dizer, você reduz a margem da companhia, você reduz o crescimento da companhia, tanto é que a gente cresce no top line, a gente vem crescendo de 2% a 3%, mas em subscrição a gente cresce em cima de 30%. Então, você cresce a receita em subscrição em 30%, mas você cresce no top line menos, porque você tem uma grande base que ainda são clientes que estão na modalidade anterior. Falar sobre, nós já estamos falando sobre empreendedorismo, mas eu gosto muito de fazer essa pergunta. Na sua ótica, quais são as principais características para um empreendedor ter sucesso? Ter o sucesso, sempre você está atento a tudo aquilo que está acontecendo, você se desafiar sempre e tomar risco. E trabalhar para caramba. E trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas tem que ser muito. Tem que ser muito. Todo mundo fala assim, mas eu vi, tomei risco e não deu certo. Você trabalhou? Não, esqueci desse pequeno detalhe. E não adianta só trabalhar, 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 e sem realmente olhar uma coisa diferente, uma coisa inovadora. E uma empresa como a sua, uma empresa já com quase 10 mil funcionários, uma empresa multinacional já, tem preocupação com projetos de responsabilidade social também? Sim, nós temos dois grandes projetos. Um é o IOS, Instituto da Oportunidade Social. Então, a gente treina menores carentes, adolescentes carentes em tecnologia da informação. Isso começou desde 1997. São quase 30 mil adolescentes que nós já ensinamos tecnologia da informação e geramos, a maioria das vezes, um primeiro emprego. Então, a gente tem junto com os nossos clientes uma missão por ano de 1.700 adolescentes, 1.800 adolescentes, onde a gente hoje já evoluiu, começou primeiro com tecnologia básica, Windows, DOS e assim por diante. E hoje a gente já começa a trabalhar com sistemas aplicativos para que ele saiba utilizar um sistema numa loja, um sistema numa fábrica, num serviço e assim sucessivamente. e a gente apresenta com as pessoas, os adolescentes, para os nossos clientes. Esse é um lado que a gente está trabalhando. O outro lado que foi lançado o ano passado é o IDEX, é um instituto de ideias exponenciais. Podemos, com certeza, trabalhar junto com a iniciativa que vocês fizeram lá, em Recife também. A gente não é um startup, não é uma aceleradora, não é um coworking. Na realidade, é um conjunto de empresas, onde está a TOTS e mais alguns clientes, onde a gente está aproximando ideias de empreendedores, e ao mesmo tempo, fazendo com que se a ideia for boa, a gente ceda a cauda longa das empresas que estão junto com a gente. Então, a TOTS, ela consome mais de 30 mil clientes, se tiver alguém que fez alguma coisa interessante, a gente apresenta para os nossos 30 mil clientes. Então, a ideia é um pouquinho diferente de ser uma aceleradora, um fundo de investimento, assim por diante, mas, de fato, isso é alguma coisa que faça com que o negócio, que acelere o negócio. E, realmente, você não só simplesmente gere a capacidade de ser sócio, assim por diante, mas que, de fato, você ajude o empreendedor a distribuir o seu produto. Eu acho que o mais difícil, hoje em dia, sempre foi, né? Não é você pôr em pé a sua ideia, é você conquistar clientes, é ganhar clientes, é manter os clientes e assim por diante. Muito legal. E o nosso país? Você acredita que ele tem futuro? Que ele tem jeito? Eu acho que não tem como não acreditar, entendeu? Está difícil defender o país. Eu me lembro, na questão de 60 dias, teve um dos nossos principais investidores, eu tenho, de 0,5% a 1% da companhia, às vezes um e-mail, tá? É um fundo francês, e ele fez exatamente essa mesma pergunta para mim, depois dessas eleições, o que vai ser do Brasil? E eu respondi, como sempre, nós somos 205, 206 milhões de pessoas, nós vimos que toda vez que você distribui um pouco de renda, você vê que o país caminha, você tem consumo, está certo? Tem lá os seus problemas, o país vai em frente. Eu falei, a gente continua sendo uma grande oportunidade. Ele me interrompeu, eu falei assim, posso te fazer uma afirmação? Eu falei, pode. Ele falou assim, será que algum dia vocês vão transformar essas oportunidades e negócios de fato? Eu sei que deu um frio assim, sabe? Você engole seco. Ele falou assim, olha, Coreia do Sul, há 40 anos atrás, não era nada. Olha o que é hoje. A China, 40, 30 anos atrás, olha o que era. Entendeu? E o Brasil estava na mesma situação. Então, ele falou assim, mais uma vez, vocês estão passando por alguma coisa, que é a eleição, tudo. Aqui, vocês têm que encarar de frente e, de fato, mudar esse país. Então, acho que é... Cada vez, a cada palestra que eu estou fazendo, eu peço um minuto de silêncio no início. Tá bom? Fala para se fazer. Faça também. Por quê? Aí, pessoal, foi um minuto de silêncio para nós refletirmos em quem nós vamos votar esse ano. É, realmente. Muito forte. Eu deixo um minuto parado, todo mundo fala assim, pessoal, agora vamos começar a palestra. Porque a gente contrata os melhores executivos para trabalhar com a gente, as melhores pessoas, talento. Na hora de votar, a gente não lembra quem que nós votamos para deputado, vereador, deputado estadual, federal na última eleição. Então, a gente tem que realmente, não é votar em puxador de voto, não é votar em signa de partida, é votar na pessoa. Realmente fazer uma coisa cirúrgica, analisar e fazer. E a gente tem que levar isso para todo mundo. O Brasil tem jeito? Tem, mas ainda vamos apanhar um pouquinho. Tem que trabalhar muito. Vamos. E passa pela educação, né? Educação, ciência e tecnologia. Esse é um ponto fundamental, quer dizer, enquanto você olha o gap das vagas de tecnologia, que eu comentei anteriormente, tá? Passa exatamente, não é porque a criança não quer aprender, o adolescente não quer aprender, porque falta base em matemática. E hoje, quando você olha inteligência artificial, quando você olha toda a linguagem de programação, você olha algoritmos que têm que ser criados, tudo que é profissão do futuro, se não tiver um lado matemático dentro da cabeça do jovem, você não vai conseguir conquistar ou fazer com uma carreira dentro daquilo que mais vai ser preciso nos próximos anos ao redor do mundo. Pois é, eu costumo dizer que a educação é a base de tudo. Inclusive, eu já, não sei se você recebeu meu livro, o último livro, Falta de Educação Gera Corrupção. Sim, sim. Percebeu? Percebi. Que a gente prova por A mais B, que quanto menor o índice educacional de um país, mais alta é a taxa de corrupção e vice-versa. A prova é o Brasil, e uma prova contrária é a Dinamarca, que é um país de uma educação altíssima, na qualidade altíssima, e taxa de corrupção. Muito pequena. Amigo Laércio, a empresa já há mais de 30 anos, 30 e poucos anos, eu acho que muita coisa, muita água rolou aí, você deve ter aprendido muita coisa também, mas gostaria de saber, eu acho que o empreendedor está muito, é curioso para saber, quais são as principais lições que você aprendeu ao longo dessas décadas, como empreendedor? Talvez o principal ponto é, realmente sempre você ter ao seu redor o melhor time. muitas vezes você subestima ou deixa para o dia seguinte para você ter a melhor contratação, e você lá na frente vê que às vezes fez falta. Talvez a lição, o principal ponto que eu pessoalmente aprendi nesses 35 anos de totos, é realmente o seguinte, a gente sempre tem que ter o melhor time, tem que ter pessoas que acreditem naquilo que a gente está vivendo, no nosso sonho. E o segundo também é relacionado com pessoas, quando você sentir que realmente tem que trocar, troque, ajuste, não espere o dia seguinte, porque realmente não está dando certo, tem que trocar. Não está certo. Então, realmente esses são os dois pontos. O demais, a lição aprendida é continuar trabalhando, tem que continuar trabalhando. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim, mas eu queria fazer a última pergunta aqui para Laércio, perguntar quais são as sugestões que você pode dar para o jovem empreendedor que quer começar nessa trilha do empreendedorismo aí, em qualquer setor, especialmente tudo no de tecnologia. É, tecnologia hoje permeia tudo, quando a gente fala tecnologia hoje, a gente, de fato, não é simplesmente você pegar, desenvolver um programa, desenvolver um sistema, e sim você realmente dar soluções para cada um dos segmentos, cada uma das indústrias que realmente sintam a necessidade de usar tecnologia no seu dia a dia. Então, o meu conselho é exatamente o seguinte, que veja aquilo, veja tudo o que está acontecendo, veja o que pode ser feito de maneira diferente, sonhe, seja determinado, se desafie, trabalhe muito, que com certeza vai dar certo. Maravilha. Obrigado. Maravilha. E agora vamos ver as lições que nós extraímos aqui da entrevista com o grande empreendedor, fundador e presidente da TOTOS, Laércio e o Constantino. Primeira delas, buscar empreender com o que é novo. Isso vai promover o diferencial de seu negócio. Segunda, assuma riscos. Tome atitudes e assuma riscos. Esse é um dos principais pontos, das principais características que Laércio nos ensina. Terceira delas é que a gente tem que continuar aprendendo sempre, em busca do conhecimento e aprendendo sempre. A quarta, aproveita as oportunidades de mercado para crescer. Tem que estar sempre atento às oportunidades. Não desperdiçar oportunidade. Não, não dá para desperdiçar. Se não, alguém enxerga na frente. O cavalo selado passa uma vez, se você não pular... Pode ser que ele não passe de novo. Não passe de novo, é. A quinta lição, trace metas para o seu negócio e cumpra as metas. Tem que traçar e cumprir. Sexta lição é que é importante avaliar os seus competidores, os seus concorrentes. Conhecer os seus concorrentes e os seus competidores. Sétima lição, aprenda sobre gestão de pessoas. Você falou muito que a importância do time, a importância do RH, do talento. O capital humano é tão importante quanto a tecnologia. que eu acho que é mais importante, né? É, quando todo mundo tem a mesma tecnologia, a diferença são as pessoas. São as pessoas. Essa é uma frase que eu gosto. Exatamente. Isso é muito interessante isso. Essa lição a gente não pode esquecer. E fatalmente, quase todo mundo vai ter tecnologias semelhantes. Daí a diferença vai ser o capital humano, né? Muito interessante isso. Oitavo, conheça suas fraquezas e fortalezas. Seus pontos fortes, seus pontos fracos. E tente destruir os fortes. Tem que fortalecer, né? Destruir os fracos. O nono, para construir o novo, destrua o negócio atual. Ou seja, questione até quantas suas qualidades serão eficientes. Exatamente aquele conceito que você utiliza na empresa. Sim. Destruição inovativa. Inovativa, né? Justamente. É exatamente isso. Você desconstruir aquilo que você tem de fortaleza para ver se realmente vai continuar sendo forte. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar para frente. É uma frase muito interessante que eu não me lembro quem é o autor, mas é extremamente... Mas está muito forte hoje em dia. Muito forte hoje em dia, né? Esteja atento a tudo que está acontecendo no mercado. Eu acho que nós já falamos. Sonhe e tenha disciplina para atingir seus objetivos. A disciplina, o sonho e a disciplina... Trabalha. Trabalha. No final, a disciplina trabalha, né? Tenha ao seu redor os melhores profissionais que a gente já falou, né? Um time competitivo comprometido que você já falou e não espere o dia seguinte para corrigir os erros. Corrija hoje. Corrija hoje e também troque quando for necessário, né? Valorizar, mas também trocar. O menor prejuízo sempre é o primeiro. Pois é. Muito bom. Querido amigo, muito obrigado aí pelas belas lições que você deu aí para os nossos telespectadores. Excelente entrevistador. Muito obrigado. Amigos, não se esqueçam do projeto acelerador de pessoas e startups que nós lançamos aqui no programa. Se você tem um startup ou uma ideia inovadora e precisa de investimento, não hesite. Nos contate por meio do site www.janguerinish.com.br Nele você encontra o edital do programa e o formulário de inscrição para enviar o seu projeto. Todas as ideias submetidas serão avaliadas por mim e um grupo de especialistas e aquelas viáveis serão incentivadas com mentoria e investimento. Não deixe passar essa chance de crescer. Por fim, quero agradecer a sua audiência ao nosso programa e deixo aqui o convite para que retorne na próxima semana neste mesmo horário para mais um bate-papo inspirador aqui no Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Espero vocês e um grande abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.